Semana cheia de treinamento. Com o Paulistão e Libertadores, é difícil conseguir tempo para colocar o time no CT e tentar corrigir as falhas que aparecem nos jogos. Com as fases finais das duas competições chegando, o calendário ajudou e o Palmeiras conseguiu, mas teve de fazer uma alteração de última hora. De longe, o símbolo do Palmeiras. O elenco alviverde teve de atravessar a rua para fazer o treinamento em um campo bem diferente, cheio de borrachinhas. Por mais que a fase de quartas de final do Campeonato Paulista venha antes, o Palmeiras terá de viajar logo depois da decisão. Então já fez um reconhecimento de campo sintético, o famoso SoCite, de olho no Tijuana, adversário das oitavas da Libertadores que venceu o Corinthians em seu estádio, onde o gramado é artificial. É novidade, a gente não está acostumado a jogar nesse tipo de piso, mas com os treinamentos e com a vontade que a gente tem, a gente tem que superar toda a adversidade que a gente vai ter lá. Mas eu acho que a principal mesmo é o adversário também, a gente tem que respeitar, não pode falar somente de campo, mas o adversário que a gente vai ter pela frente também. Na altitude, os jogadores costumam reclamar da velocidade da bola no ar. Já no gramado SoCite... A dificuldade de dominar a bola é muito maior, a gente está acostumado com o gramado que a bola rola muito mais, que a gente tem a facilidade de fazer um passo e o kick de bola que é muito maior. Então eu acho que a maior dificuldade é essa, domingo. O Meia Valdívia deve estar à disposição de Kleina para o duelo de terça-feira, mas ele foi poupado do treinamento no campo sintético e olha que nem precisou de médico para explicar o motivo. A preocupação, principalmente quem tem um problema de joelho, de tornozelo, de pontuzão de tornozelo, para treinar nesse campo é mais difícil e as dores aumentam nesse período de treinamento. Quantas dificuldades! Pelo jeito o negócio vai ser esquecer onde está pisando e tentar trazer um bom resultado para São Paulo. E se a gente ficar frisando muito isso também talvez nos atrapalhe o nosso desempenho, tem que ir lá jogar como se estivesse jogando no campo normal e enfrentar todas as dificuldades que a gente possa enfrentar lá. Obrigado! 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 Obrigado!